Oi gente, tá começando mais um vídeo no canal. Já quero convidar vocês a se inscrever aqui embaixo se você for novo aqui. Ative o sininho de notificações pra vocês sempre receber os vídeos que eu posto. Deixa o seu gostei também que é muito importante pra divulgação do vídeo, pra mais pessoas virem conhecer o canal. E me acompanha no Instagram que é o Yerine Carol, tá gente? Me acompanha lá porque é novo e eu preciso de vocês por lá, tá? Gente, eu vou gravar pra vocês hoje. Hoje eu tô gravando um milhão de vídeo. Por quê? Eu quero gravar pra vocês mostrando o projeto dos nossos móveis planejados. Que vai ficar lindo, gente. Já dia 3, já vai fazer. Dia 3 de junho. Já vai começar a fazer, vai ficar pronto em uma semana, pelo que ela me falou. É isso. Pra quem é daqui de São Carlos, a gente fez lá na Rosemarque. E eu vou deixar linkado aqui pra vocês também. Também aqui no bloco de informações pra vocês irem lá. Gente, sensacional. Eu amei ir lá. Amei muito. Amei e não me arrependi de ter feito lá. Não sei depois. Amanda, Dani, capricha no meu armário, por favor. E é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês onde vai ficar cada coisa. O que a gente vai fazer. Só não vou falar a cor do nosso banheiro porque é surpresa. Vocês vão ter uma surpresa. Aqui onde vai ser a lavanderia, aqui em cima, depois eu coloco foto pra vocês. Aqui em cima vai ter um armário. Vai ter um armário mais ou menos até aqui, sabe? Então vai ter esse armário bem grande, tá vendo? Até lá o teto. E... Não deu pra fazer até mais embaixo. A gente queria cobrir esse negócio aqui feio. Mas não vai dar. A gente vai ficar aparecendo. Porque não tem como. Tem que ficar abrindo e tudo mais. Aqui embaixo, a gente vai... Aqui vai a máquina de lavar roupa, né? Onde tá o tripé. Aqui vai a máquina de lavar roupa. Que tem que ser a lave seca. E aqui a gente fez um armário. Um armário que não vai até o chão, claro. Pra mim limpar ali e tudo mais. E ela vai ser tipo uma portinha que abre daqui, tá? Outra coisa. Os nossos armários em cima vai ser tudo de clique. Então não vai ter puxador nenhum. Porque eu não queria puxador, gente. Eu não gosto de puxador. Não sei porquê, mas eu não gosto. Aí aqui na cozinha... Vai ter o armário, né? Embaixo aqui da pia. Aqui embaixo do cooktop vai ter o forno. Vai ter o forno elétrico. Aqui já tá tudo encanamento do gás, tudo certo. Aqui embaixo da pia vai ter o armário e as gavetas. Então, aqui também, gente. Vai ser tudo puxador em cava. Que eu achei muito legal também. E eu amei essa ideia. Porque, como eu falei pra vocês, eu não quero nada de puxador. Aqui em cima, o armário vai pegar tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Aliás, naquela lateral é a geladeira, né? Então, aqui vai pegar todo o armário até o teto. Vai ter a parte do micro-ondas. Aqui, gente. Como vocês podem ver. Vai ficar esse espaço aqui, ó. Daqui pra cima. Então, esse espaço aqui, esse daqui até lá em cima, vai ser espelho. Pra dar um acabamento. Vai ficar lindo, gente. Vai ficar muito top. Muito top. E aí, eu vou pôr aqui o projeto pra vocês verem. Da cozinha tá passando aí pra vocês. Então, vai ser essa cor, assim, que vai ficar embaixo. Desse jeitinho. E logo, logo fica pronto, gente. Aqui, gente. Continuando aqui ainda. Aqui, a gente vai fazer uma cristaleira. Que é como vocês estão vendo nesta foto que está passando aí na tela pra vocês. Esse é o projeto dos nossos... Dos móveis aí da cozinha, da... Dessa cristaleira. Cristaleira. Eu falo cristaleira, mas na verdade não vai ser uma cristaleira, né? Vai ser um armário espelhado. Então, vai ser todo espelhado. E aí, vai ser nessa parte aqui, ó. Todo espelhado. Até lá em cima. A gente vai ficar lindo. Eu não vejo a hora. Deixa eu ver, rapidão. Hã? Tem uma luz e ver que tá aqui. Tu tá doendo. Tem... Não é sério. Tá bom. Peraí, gente. Voltando. O Cainé tá sentado aí, mas não ligue. Finge que ele não está aí. Tá. Aqui na sala, vai ter um painel fora fora, nessa parede inteirinha. Vai ter um painel todo ripado. A cor vai acompanhar o que vai ser na cozinha. E, então, vai ficar nessa parede aqui. Tá, ó. Tá vendo ali? A porta da sacada vai ficar nessa parede aqui, o móveis. Ai, gente. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Eu não vejo a hora. Não vejo. Aí, vindo pro quarto... Não. Vamos pro banheiro? Aí, aqui no banheiro... Gente... O banheiro, eu quero deixar a surpresa pra vocês verem depois o que eu vou fazer aqui. Aqui embaixo, eu já posso falar, né? Que vai ser um armarinho branquinho, normal. Vai ser normal. Eu não tenho esse projeto daqui, mas vai ser um armário normal, gente, daqui. Como qualquer um de banheiro. Aqui em cima, que eu vou mostrar depois pra vocês. Só depois, quando estiver pronto. É aqui? Peraí. É o nosso! O nosso quarto, o guarda-roupa vai ser em L. Então, vai pegar essa parede inteira aqui, atrás da porta. E aqui... Aqui vai ser a cama, no meio dessas duas tomadas. Aqui vai ser a cama. Ali vai ter um criadinho mudo. Que vocês vão ver agora, no projeto. O jeito que ficou. O jeito que ficou. Olha essa cabeceira que linda, gente. Escolheu essa cor, gente. Eu escolhi uma madeirada lindo, lindo, lindo. Vocês vão ver. E o... O armário, como vocês podem ver, é branco. Aí sim, no quarto, vai ter o puxador. Vai ter o puxador. Não teve jeito, gente. Eu tive que fazer o puxador no quarto. Mas... Vai ficar maravilhoso. E assim que estiver pronto, eu mostro tudo pra vocês. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo do projeto dos móveis planejados. Já já tá pronto. E eu vou fazer o tour pelos móveis planejados pra vocês. Não vejo a hora. Tá chegando. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Fiquem tranquilas que eu vou compartilhar tudo. Assim que estiver pronto, eu falo pra vocês quanto que foi. Porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar pra mim. Quanto, Carol, você pagou nos seus móveis planejados? Então, depois que ficar tudo pronto, mostrar tudo pra vocês. Como que é o trabalho deles. Como funciona lá e tudo mais. Como é o sistema do clique pra vocês verem também. Todas essas coisas que a gente escolheu. Aí sim, eu passo o valor pra vocês e falo quanto que a gente pagou. Mas, de começo, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o seu gostei. Ai, meu brinco, meu furo. Não esquece de deixar o seu gostei. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.